Música Uma vitória sobre o São Paulo, embora bastasse apenas o empate. Já o tricolor paulista precisava da vitória de qualquer maneira. O Verdão era mais time em campo, justificando a bela campanha do campeonato nacional. 25 vitórias. Palmeiras tentava o gol, mas o goleiro Waldir Pérez não deixava passar nada. Era o melhor jogador em campo. Música 2 a 0 São Paulo. Ah, Waldir. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo no rebote. São Paulo e comercial de Ribeirão Preto, o time que tem mais torcida na grande Ribeirão Preto. É o Leão do Norte, o comercial. Não tem conversa, viu Pantera? Lançamento do goleirão Waldir Pérez. Serginho Chulapa ganhou do zagueiro Leonardo. Invadiu a área e bateu na saída do goleiro. Segundo tempo, mais um lançamento de Waldir Pérez. Grande Waldir Pérez. A defesa do comercial dorme. Você vê e mais uma vez, Serginho não perdoa. Dia 29 de junho de 75 no Morumbi. São Paulo 3, 3 do Chulapa. Comercial de Ribeirão Preto, o grande Leão do Norte. Agora ele tenta acalmá-lo. Tomando posição de cá, atenção, autorizado, correu. Não valeu, já havia se mexido. Waldir saiu. Waldir do Círio chamou-lhe a atenção. Tomando posição de cá para a cobrança do pênalti, o São Paulo faturou o funedeiro. Rocha conferindo de cá, correu, bateu. Espalma, Waldir. Espalma, Waldir. Espalma, Waldir. Na frente, o São Paulo. É que o São Paulo não é campeão, São Paulo. 3 a 0, São Paulo. Agora sim, a final. Já está autorizado. Correu, Tata, atenção, correu, bateu, defendeu, Waldir Pérez. Tadeu. Tentou a tabela, pé direito, Waldir Pérez. Linho. Toque de cabeça de Everaldo, Waldir Pérez. Waldir Pérez demonstrando toda a sua elasticidade. Valdir Pérez. Torinho, o bandeirinha. Valdemir. Olha o Paulo Isidoro. Valdir Pérez sensacional. Está sobre o Chicão. O cruzamento perfeito. A primeira defesa do Waldir. E a outra. Vai Toninho Cerezo para o Atlético. Valdir Pérez. Valdir Pérez. Dizendo que com ele está tudo certo. Colocado em cima da linha de gol. Pode começar aí o título do Atlético. E não começa não. Desperdiça. Desperdiça. Tominho Cerezo. Joãozinho. Para fora. A concentração. Márcio. Pé direito. Campeão brasileiro. São Paulo Futebol Clube. Minele. Tricampeão brasileiro. 77. Foi essa decisão de São Paulo em Atlético. Foi 0 a 0 o jogo. 0 a 0 a prorrogação. E foi nos pênaltis. Todo mundo dava certo. Já a conquista do Atlético em 77. Mas o São Paulo foi lá. Com muita luta. Dedicação. E muita catimba também. São Paulo jogou muito desfalcado nesse jogo. E a gente sabia que em enfrentar o time do Atlético. O Tremi realmente que foi invicto durante todo o campeonato. A pressão do Atlético foi grande. Principalmente no início do jogo. Mas a gente soube suportar. E a gente conseguiu fazer algumas defesas. E fomos aí para o 0 a 0. Penalidade máxima. Às vezes depende muito da equipe. Mas a confiança que a gente tinha era muito grande. E eu tinha alguma coisa diferente. Porque eu agitava um pouco. O pedaço. Não vai fazer o gol. Eu estou aqui. Então na disputa dos pênaltis. O Atlético fez 2 a 1. O São Paulo virou 3 a 2. Mas o importante. O engraçado ficou o pênalti na final. Que o Márcio, que era o zagueiro do Atlético, foi bater. Ele estava botando a bola. Abaixou para bater a bola. Eu ia passando perto. Aí dei uma palmadinha no bumbum dele. Ele olhou para mim. E chutou o pênalti fora. Eu saí vibrando. Pulando. E realmente ali foi o primeiro título do São Paulo. O Márcio foi questão de se aproveitar essas oportunidades e fizesse os gols. Mas a história é diferente. Cada jogo é uma situação diferente. Expectativa do Monobir. Cobrança de João Paulo. Tocou. Valdir. Márcio Caputales. Pênalti de teclão em pita. Autorizou o Márcio. Tirou o Valdir. E perdeu na recarga o santo. Soninho Vieira. Solta o Rubens. Boa bola, Juari. Boa bola para a Juari. Olha o gol do Santos. Feijão. Valdir Pérez. Sensacional. Valdir Pérez. Antônio Carlos bate muito forte. Tiro perigoso. Valdir Pérez. De primeira. Toriza Escofaro. Bateu. Valdir Pérez. Bela defesa do goleiro de São Paulo. Olha o Biro na jogada para o Santos. Levantando para a área. Feijão subindo. Tentando. Perigo para o São Paulo. Oscar alivia. Tiro sai. Valdir no poste. E recupera Valdir. Milagrosamente agora. Só a chance. O fator chance salvou o São Paulo do gol. O jogo foi muito difícil. Muito duro. E conseguimos fazer um gol. Graças a Deus. Agora temos essa segunda partida. Entrar com o mesmo espírito. Com humildade. Com prevenção. Com o time do Santos. É uma grande equipe. E tentar conquistar o gol. Grande chance. Rubens feijando. É verdade. Ele deveria tocar de primeira. Isso não ocorreu. O Ayrton. Surpreendeu. E devolveu o Valdir. Jogaram sozinho. Toninho Vieira. Bateu. Cortou Oscar. Claudinho. Valdir Pérez. Vai terminar São Paulo. Campeão paulista de 80. Fechando o Nilson Dias. Batendo. Pegou o Valdir Pérez. Tentou a passagem. Bateu o Perivaldo. Esquerda. Valdir Pérez. Boa bola. Boa bola. Paulo Isidoro. Baltasar bateu. Valdir Pérez. No lance emocionante. Valdir Pérez no meio do gol. Vai levar o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Valdir Pérez. Tinha nada que fazer isso. Nada. Nada que fazer isso. Agora 20 minutos e 40 segundos. Para fora. Para fora. Perde a penalidade. Vai cima Baltasar. Valeu o cartão amarelo que o Valdir recebeu. Domina Valdir. 44 e 30. Começa a festejar a torcida do São Paulo. Mas de forma meio tímida. Outra falta marcada. Seu Marino fica por lá. Final de partida. Três para o São Paulo. Dois para o São José. Termina o sonho de conquista de um time do interior. Confirmada a vitória do São Paulo. 3 a 2. São Paulo. São Paulo. Em cima do São José. 3 a 2. São Paulo é campeão do segundo turno. 1 a 0 São Paulo. Desviou Osvaldo. O Abel. Valdir Pérez. Grande defesa de Valdir. De futebol. Vai terminar o jogo. Do Cílio foi para lá para buscar a bola. São Paulo. São Paulo bicampeão paulista de futebol. Termina o jogo no Marumbi. Palmeiras 2 a 1. Aragão autorizou. Jorginho partiu. Valdir Pérez. Vai para lá Toninho Oliveira. Foi ele quem subiu. Boa bola. Puxou Lino. Pegou Valdir. Que bola bonita de Lino. Dando a jogada. Dois do Palmeiras. Bom lance para Jorginho. Bateu. Valdir Pérez. O corte de Darío. Na queda. Carlos Alberto Borges. Valdir Pérez. Não houve rebote. Perto da bola. Jorginho tentando colocar outra vez. Valdir. Olha. Outra vez. Que perigo. Escanteio. Tocou Valdir. Pires. Arturzinho. Olha o Zinho. Olha o Zinho. Tentou de longe. Valdir. Pires sensacional. Deu certo. A vantagem. Giovani. Vai tentar de longe. A bomba. A bomba do meio da rua de Giovani. A bola. Roberto também. Melhor Oscar. Ayrton na volta. Olha a bomba. Valdir. Pérez. Salvo São Paulo. Numa jogada. Preparado. Jorginho passou. Jorginho colocou. Valdir. Pérez. Baroninho. Direto. Valdir Pérez foi lá. Oh bola perigosa, hein? Etapa inédita. Tivaniho. Jorginho colocou. TivanihoAbичего. Pérez. À youkratığın. Tivaniho.